O Lá Fora Estrela brilhou, ó, venha ver como é tão bonito. O Lá Fora Estrela brilhou, ó, venha ver como é tão bonito. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. O Lá Fora Estrela brilhou, ó, venha ver como é tão bonito. O Lá Fora Estrela brilhou, ó, venha ver como é tão bonito. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Oh, foi São Jorge que desceu de Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Aruanda pra salvar, filho de Umbanda que São João mandou. Ogu não devia beber, Ogu não devia fumar. Pois a fumaça representa a paz e a cerveja espuma do mar. Ogu não devia fumar, pois a fumaça representa a paz e a cerveja espuma do mar. Ogu não devia fumar, ogu não devia fumar. Ogu não devia fumar, pois a fumaça representa a paz e a cerveja espuma do mar. Ogu não devia fumar, pois a fumaça representa a paz e a cerveja espuma do mar. Ogu não devia fumar, pois a fumaça representa a paz e a cerveja espuma do mar. Ogu não devia fumar, pois a fumaça representa a paz e a cerveja espuma do mar. Ogu não devia fumar, pois a fumaça representa a paz e a cerveja espuma do mar. Ogu não devia fumar, pois a fumaça representa a paz e a cerveja espuma do mar. Ogu não devia fumar, pois a fumaça representa a paz e a cerveja espuma do mar. Ogu não devia fumar, pois a fumaça representa a paz e a cerveja espuma do mar. Ogu não devia fumar, pois a fumaça representa a paz e a cerveja espuma do mar. E a cerveja e fumaça no mar, a fumaça representa a paz. E a cerveja e fumaça no mar, o fumo não devia beber. O fumo não devia fumar, o fumo não devia beber, o fumo não devia fumar. E a fumaça representa a paz, e a cerveja e fumaça no mar, o fumo não devia beber, o fumo não devia fumar. O fumo não devia beber, o fumo não devia fumar. E a fumaça representa a paz, e a cerveja e fumaça no mar. E a cerveja e fumaça no mar, o fumo não devia fumar. E a cerveja e fumaça no mar. E a cerveja e fumaça no mar, o fumo não devia fumar. E a cerveja e fumaça no mar, o fumo não devia fumar. E a cerveja e fumaça no mar, o fumo não devia fumar. E a cerveja e fumaça no mar, o fumo não devia fumar. E a cerveja e fumaça no mar, o fumo não devia fumar. Ele é, ele é, ele é Ele é, ele é, ele é Ele é o nosso defensor Ele é, ele é, ele é Cavaleiro do nosso senhor Porque cavaleiro é aqui Que vem cavaltando no céu azul É o cumberamá Ele é defensor de cruzeiro do sul Porque cavaleiro é aqui Que vem cavaltando no céu azul É o cumberamá Ele é defensor de cruzeiro do sul Ele é, ele é, ele é Ele é o nosso defensor Ele é, ele é, ele é Cavaleiro do nosso senhor Ele é, ele é, ele é Ele é o nosso defensor Ele é, ele é, ele é Cavaleiro do nosso senhor Ogum venceu demanda no campo do Maitá Ogum venceu demanda no campo do Maitá Cruzou espada na areia Lava o escudo no mar Cruzou espada na areia Lava o escudo no mar Ogum venceu demanda no campo do Maitá Escruzou espada na areia Lava o escudo no mar Cruzou espada na areia Ouum venceu demanda no campo do Maitá Ogum venceu demanda no campo do Maitá Mas cruzou espada na areia, lava o escudo no mar Ocum venceu demorada no campo do maitar Ocum venceu demorada no campo do maitar Cruzou espada na areia, lava o escudo no mar Cruzou espada na areia, lava o escudo no mar Ocum venceu demorada no campo do maitar Cruzou espada na areia, lava o escudo no mar Cruzou espada na areia, lava o escudo no mar Ocum venceu demoraada no campo do maitar Cruzou espada na areia, lavou escudo no mar 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 O povo venceu demanda no campo do Maitá Tudo em espada na areia, lava o estudo no mar Tudo em espada na areia, lava o estudo no mar O povo venceu demanda no campo do Maitá O povo venceu demanda no campo do Maitá Cruzou espada na areia, lavo excudo no mar Cruzou espada na areia, lavo excudo no mar Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda Ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda Ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda Ogum, Ogum e Ará Ogum, Ogum e Ará Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar Ogum, Ogum e Ará Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar Ogum, Ogum e Ará O meu pai é Ogum, vencedor de demanda Ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda Meu pai é Ogum, vencedor de demanda Ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda Ogum, Ogum e Ará Ogum, Ogum e Ará Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar Ogum, Ogum e Ará Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar Ogum, Ogum e Ará O meu pai é Ogum, vencedor de demanda Ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda O meu pai é Ogum, vencedor de demanda Ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda Ogum, Ogum e Ará Ogum, Ogum e Ará Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar Ogum, Ogum e Ará Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar Ogum, Ogum e Ará O meu pai é Ogum, vencedor de demanda Ele vem de Aruanda pra salvar filho de Umbanda Ogum, Ogum e Ará Ogum, Ogum e Ará Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar Ogum, Ogum e Ará Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar Ogum, Ogum e Ará Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar Ogum, Ogum e Ará Salve os campos de batalha, salve a sereia no mar